Beto Massacre, literalmente, massacrando tudo e todos aqui no Elden Ring, até parece, né? Mas vamos lá, eu não peguei o DLC ainda, não vou pegar por enquanto, vou esperar aí ainda, vou esperar um pulo do gato aí. Mas eu tô aqui ajudando a galera, nesse chefe aqui, esse chefe aqui é obrigatório derrotá-lo. Saiu até um outro dia eu tava lendo aí que 60% dos jogadores ainda não mataram esse cara pra entrar no DLC, tem que matar esse maluco aqui. Vamos lá, né cara, vamos fazer a nossa parte aqui e ajudar a turma. Tentar, né? Mais um aí, ó. E é bom também que eu tô treinando aqui, tem muito tempo que eu não jogo o Elden Ring, né? Esse cara aqui, ele usa sangramento, esse filho da puta, esse cara é filho de um caralho, viu bicho? Vamos lá. Mog Lorde de Sangue. Cara, é um capeta. Isso aí, ó, os caras tão usando Kamehameha. O cara usou essa porra aqui, essa porra é boa. Essa sangramento, eu vou me fuder com sangramento, mas assim, essa é a vida, acontece. Tem muita energia. Daqui a pouco eu estouro de sangramento. Boa! 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 Agora é a hora, hein? A parte final dele. Ó. Olha um sangramento surgindo ali em cima de mim, ó. Olha lá, parceiro, dá pra matar ele, dá pra matar ele, pô. Vambora! Cuidado aí com essa porra que ele usa pra pegar assim. Fiz um caralho, né, cara? Vamos lá, vou dar minha cartada final, pelo menos pra diminuir muita energia desse cara, pra o cara matar. É, eu já me fodi. Morreu. Pô, mas o cara, porra, o cara consegue matar lá, hein? Ih, não conseguiu também não, morremos. Enfim. Hum, vamos lá, né? Foda que você tem 10, né, a hora que você vai pro maluco lá diminui, mas eu vou tentar fazer o seguinte, cara. Como é que eu mudo o negócio do Estus aqui mesmo? Como é que é essa porra mesmo? Pera aí. Não, não é isso não, como é que é? É que é a porra do treco? Eu não sei mais mexer com essa porra desse jogo, cara, olha que bosta. Isso que dá, fica 30 anos sem jogar essa bosta. Eu queria colocar mais um, essa já me ajudava. O que é que é essa porra, cara? Olha que bosta. Isso aí, fica um tempo sem jogar mesmo pra você ver que maravilha que é. O Estatus é pra quem quiser ver. Vitalidade 54, mente 18, força de 50, força 9, 9, destreza 54. Eu não preciso de fé, foda-se, fé, inteligência, foda-se, também arcano, foda-se. Eu não os magia, eu não os porra nenhuma. Apenas ignorância. Apenas ignorância. Cara, eu não sei mais usar essa porra desse Estus não, bicho. Vai tomar no c... Não sei nem os talismãs que eu uso, deixa eu ver que é isso que... Não, meta PV é máximo, beleza. Caralho, bicho, que merda que eu fiz. Ah, não sei mexendo essa porra não, foda-se. Vamos meter um... Perdendo tempo aqui. Vamos na ignorância. Deu, não deu, foda-se. Este local é exatamente aqui, ó. Estamos aqui no subterrâneo. Em Kailid. Exatamente aqui, ó. É isso. Como é que chega lá? Ah, cara, não sei. Eu não lembro, fiquei muitos anos sem jogar essa bosta. Oi, eu sou a Amanda, e esse aqui é o Instagram da Prússia Beer. Bora. É isso aí, guerreiro das trevas. Aqui começa um massacre. Eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. C'mon, o meu hit? C'mon! que maluco pelo caralho vou tomar um sangramento e vou morrer eu não estou usando, olha lá o sangramento, eu não tenho item de sangramento, cara agora vai para ver o sangramento, atacar aqui, vai, ataca aí não sei se é isso que é de sangramento olha o tanto de lente que a gente não é bicho, o cara morreu o cara chama os outros e cola, quando você chama os outros, deixa a galera dar porrada e foda-se, sacou? não precisa esquentar a cabeça com isso, deixa a galera se fuder, cara cadáver adiante, provavelmente é o seu, que você vai morrer ali mesmo o que mais é, acompanha, deixa o comentário, é isso mesmo, foda-se, não acompanha, vai tomar no cu também, foda-se e vamos lá o cara é guerreiro, hein, o cara não precisa de ninguém, não, ele sozinho já chamou só eu e esse maluco dos espaduna aí não tá, eu já tomei uma prombada aqui, ó não tá, eu já tomei uma Bicho cretino, viu, cara? Bicho cretino, viu, cara? Hum, filho do caralho, filho da puta, bicho, tá doido? É, difícil, hein? Não lembro nada dessa porra desse jogo, viu? Não lembro nada dessa porra desse jogo. Hum, vamos lá. Oi, eu sou a Amanda e esse aqui é o Leo. Instagram é o taço aqui, né, bicho? Oh, cara, não sei mesmo a capa que é a minha? Olho do cu, vamos copiar não, filho da puta. O cara também tem build de força pro gente, deixa eu ver a espada dele. Eu sei qual que é essa espada. Eu morri! Não, mas eu toquei muito foda-se agora. Ai, não, né, bicho? Não, mas eu fui muito foda-se. Ai, eu fodi o jogo do cara. Porra, porra. Porra, ai eu fodi o cara, bicho, porra. Porra, ai eu vacilei pra caralho, cê tá doido? Não, ai foi paia, né? Ai eu fodi o jogo do maluco ali. Não, eu não quero... Eu não quero... Isso aqui não vai servir no meu... Fiz alguma merda aqui, pera ai. Porra, que bosta, hein? Só falta também ter ficado sem... Não, tá entrando no servidor do Elden Ring. Não, tá entrando no servidor do Elden Ring. Ó. Então... durante seu quarto... Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tchau, tchau. Olha lá o Heihei, vou botar pra fuder essa porra aqui. Poxa, esse maluco tá super ultra mega forte, cara. Deitou, deitou. Dá pra matar, cara. Toma, agora é a hora, hein. Dá pra matar, hein, dá pra matar, hein, dá pra matar, hein. Puxa esse lábio. No, matou o cara, o anfitrião. Puta que pariu, foi quase, quase, quase. Quase. Mogwin é isso aí, ó. Perder faz parte. Eu volto depois com mais derrotas. Ho, 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 ho.